Música Muito bem galera, isso aí ó Tá 0x0 no primeiro tempo Música É a grande final aqui do campeonato Música Cílio Brandão aí é o grande narrador esportivo Que está ali, olha só a figura lá Que está narrando esse grande jogo É Cílio Brandão aí que nos acompanha sempre É uma das grandes forças do nosso futebol E nós estamos juntos aqui todos galera Sempre para dirigir aqui Nosso grande futebol Eu sou a Cílio Araújo e é para todos vocês o melhor no nosso esporte Olha lá, olha só Falta o favor da equipe internacional que vai bater Muito bem É isso aí Valeu galera, tamo junto Música Música Música